Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E o cara que transava à noite no Danúbio Azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela ganhou com o amante Minha normalista linda, ainda sou estudante